Fuck that! Ok? Vou investir num jogo super completo e vão dar mais confiança a essa empresa para mostrar a fazer... Exatamente! É assim que eu penso também, Deza. Tens toda a razão. Portanto, vamos entrar já aqui no Thiago Pereira e vamos começar a jogar. De 1 a 10, quanto está a ser? Epá, eu acho que ainda é cedo para dar um rate ao jogo, ok? Mas para mim, sem dúvida, até agora é um 10, mano. Tipo, sem dúvida. Sem dúvida, é um 10. Bem, o que é que temos aqui na House? Na Common House of Gryffindor. Of Gryffindor. What a Wufflepuff. Read mail. You receive an all post. Ok. Um postal. Come and see me. I've discovered something in the locket we found at Gringotts. Ok. Ok. Come and see me where? Bro. Ok, isto abre-me o mail. Ok, make sense. Mas ele não disse onde é que era suposto eu ir vê-lo. Como é que eu vou ver? Como é que eu vou encontrar o Professor Fig? Ah, ok. Já me marcou no mapa. Thank God. Mais uma maçãzinha para o caminho. E estamos na Hufflepuff common room. Como é que é, Bernas? Ok, isto está-me a fazer ir para... Ok, para o outro lado do castelo, certo? Portanto, vamos lá. Não, não é nem peste. Vamos só tirar uns breves momentos para apreciar esta sala comum. Ok? Só uns breves momentos para apreciar esta sala comum. Man. Olhem este ambiente. Fantástico. Eu nem sei o que é isto aqui em cima, mas planei descobrir. Ah, espera. Isto é a cena de fogo, né? Ok, já tenho esta cena. Estão aqui os meus amigos, by the way. Tipo... Será que eles estão aqui? Ah, não é este? Esta é uma delas, não é? Não. Ah, sim, vi. Mas eu não estou a jogar na console. Estou a jogar no PC. Estes são gêmeos. Ok, os meus colegas não estão aqui, pelos vistos. Portanto, não vou poder conseguir falar com eles. Vou só avançar para fora da common room. Ok. Faz lembrar-me uma casa de hobbits, é verdade. K-13, como é que tem? O jogo tem quantas horas? Daquilo que sei, tenho 30 de main story. Só. Mais uma maçãzinha para o caminho. Vamos só ver se há mais alguma coisa aqui. Oi? Ah, é nozes. Ok, não quero. Pá, outra vez uma cena... Mano, eu juro que me estou a passar com estes símbolos. Olha, algo errado se passa com esta rapariga. Será que posso ajudar? Não. Não. Ok, é para baixo, é para baixo. Estava assim, é NPC. Ah pá, isto é normal, malta. É normal em day one haver estes problemas. Ok, tipo, é normal. Eles depois dão fixo a isto. São sempre engraçados. De aparecer uma vez a outra. Mano, by the way, dizer-vos que a soundtrack deste jogo eu acho que é muito unappreciated. Lower Grand Staircase. Ok, e aqui? Olha, está aqui um baúzinho. Mais gold. Boas estudantes aqui. Uau, esta zona do castelo é muito fixe. Um retratozito. De alguém que parece uma Dumbledore. Viste a Fénix em cima? Bora. O que é que diz ali em cima? Não diz nada. Ok. Vamos continuar. É normal. Depois a gente explora melhor isso. Olha. Uma página. Calpi statue. Ok. This statue depicts the kelpie, a shapeshift water demon native to Ireland and Great Britain. Which usually takes the form of a long-maned horse. The largest kelpie ever reported is in the Loch Ness Monster. Ah, he's a Loch Ness Monster. Ok. É um kelpie. Ok. Nós ainda não temos esta cena. Ok. Portanto, o Loch Ness Monster é um kelpie. Algumas pessoas do jogo têm referências aos do Harry Potter? Não. Que eu saiba, não. Aqui é um escudo de centauro. Um dragão. Deixa-me passar. Man, olhem para este ambiente em Hogwarts. Mano, eu curti a bué de ver os gajos a passar... Ah, eles vão ali. E há... De vez em quando há uns gajos a passar aqui de vassouras. Deve ter para aí duas horas ou três de jogo. Nós ontem jogámos, mas... Olha o Peeves. Mano, o Peeves até agora é a melhor personagem deste jogo. Ok, nada. Isto é ir fazendo Revealio em todo lado. Ui. Ainda não tínhamos vindo aqui, pois não? Pera. Ah, é por baixo. O foguinho é por baixo aqui. Estou à conta bem lá. Mano, há minutos. 20 minutos, talvez. Defense Against the Dark Hearts Tower. Mas nós já tínhamos vindo aqui, ou não? Como é que não ficámos com esta fuga? Ok. Ok. Temos que subir. O que se passa com este gaj, mano? E há, vamos ter que subir. Ok, vamos... Hã? Não, é por aqui. Ok, dar aqui a voltinha. Professor Figgs Classroom. Olha. Ignatia Wildsmith. Ok. Mais casas de banho. Será que há aqui easter eggs? Ok. Acessa à Câmara dos Segredos. Puxar todos os autocolismos e entramos na Câmara dos Segredos. Ah, está aqui um destes baús. Jesus Christ. Será que há um puzzle qualquer nestas gajas? Pronto. Está ali o baú. Mas aquele baú eu ainda não posso usar. Preciso daquele feitiço. Marável. Que o Kit Kat apanhou. Tenho que fazer as quests do outro gajo. Pronto. Ok. Não sei. É. Pronto. 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 Ah, ok, é o Phineas, Phineas Black, o Headmaster. Então, isso é uma carta que ele mandou ao outro gajo. Ok, não há aqui nada. Man, a sala de Defense Against the Heart... Qual Defense Against the Heart? Isto é a quê? Isto é a sala de quê? Eu lembro-me desta sala. Runas Antigas. Que é lá é que este gajo dá, bro? Isto não era o gabinete da Umbridge. Isto era o gabinete da Umbridge, não era? Que ela depois alterou para os gatinhos todos e o caraças. Que retratos são estes? O da Umbridge era o Defense Against the Heart. Grande rocha, pô. Obrigado. Isto tem aqui um pedaço daquela magia. Obrigado, man. Obrigadíssimo. Uau. Boa sinistro. Pois era, já. Tinham razão. O dela devia ser o Defense Against the Heart. Olha, há aqui qualquer coisa de especial neste globo. É o Ray Tracing. Olha, ele já está aqui. Professor Fica. Professor. Estou feliz de ver-te. E eu, você. Obrigado, Merlin, que você está em um pedaço. Eu ouvi sobre o ataque. O Trolls não ajudaram-me. Professor, os Trolls estavam usando armazenamento. O que é que se passou com o meu personagem? Passou-se. Goblin Silver. Ranrock usou-se para controlar o dragão. É isso. Era o Defense Against the Dark Arts até uma certa altura. Eles estavam lá por causa de mim. Eu ouvi o Ranrock falar com Victor Rookwood. Ok. O Ranrock estava em Hogsmeade. Com Rookwood. Os Trolls eram a distração de Ranrock para que o Rookwood pudesse me chegar. E ele teria, se o Sr. Rona e os Patreons dos Três Brumsticks não intervenissem. Isso é grave news, verdade. Se os Goblins e os Escobins estão atrás de você, eles querem o que encontramos naquele vault. Sim. True. Ranrock and Rockwood went to Locket. Sobre-se sobre os Goblins e Gringotts. Eles estão atrás da Locket. Você disse que descobriu algo dentro dele. Sim. Sim. Eu descobriu uma inscrição. Quando eu li a ouvir, esta mapa apareceu. Uma enção inteligente. É uma mapa de Hogwarts, para ser certeza. Mas eu não sei onde ele vai. Ok. Ele vai para a biblioteca. A restrição da parte, para ser preciso. E um pouco mais além. Eu vejo tracas de magia lá no mapa. Ok. Eu esperava que você veria algo. Vamos lá? Eu aprecio seu entusiasmo. E eu sou capaz de descobrir o que nós podemos encontrar lá também. Mas, se nossa experiência em Gringotts, não só o que aconteceu com Miriam, me ensinou algo, é que o caminho que nós estamos passando é extremamente perigoso. Eu gostaria de trabalhar com o professor Hecate um pouco, antes de continuarmos. Ok. Mas, senhor, como perigoso a biblioteca poderia ser? Talvez nós apenas nos seguimos de um livro. Talvez nós apenas nos seguimos de um livro. Mas, se calhar vamos fazer a quest, a side quest agora um bocadinho, malta. Vamos trabalhar nisso. Vamos aqui, talvez, fazer aquela side quest do... do Crossed Wands. E também podemos fazer a Gobbles of Gobbles, então. Ok, vamos lá ao cena do... Que casa escolhi? Ufflepuff. Eu sou o Ufflepuff, malta. Já usaste... Não, eu não quero, Grog. Não quero usar isso, mano. Porque eu não sou um Dark Wizard. Vou fazer isso depois, quando fizer um Dark Wizard. E eu, basicamente, vou fazer outro personagem para jogar em casa. E faço um Dark Wizard nessa personagem. Dash. É um 10 para mim, malta. Até agora é um 10. Pá, tem os seus problemas, claro. Tem os bugs e tudo mais, mas, mesmo, foda-se. Tipo, até agora é incrível. Ambiente, banda sonora, tipo, caracterização do personagem, tudo. Está tudo muito bom. Vim malta a dizer, ah, o voice acting. Pá, por acaso, não acho. Acho que o voice acting está bom. Aquilo que eu acho é que as versões... As expressões faciais, que já estão bem melhores, outra vez, o Peeves. Outra vez, oh, man. Out of the toilets, unless in dire straits, it's probably best to avoid this particular toilet... As it's a nice one of my Peeves favorite bringing spots. Outra vez, eu não consigo entrar. Olha, nice. Dueling Gloves. Mano, o Peeves, tipo, para já, até agora é a melhor personagem que já vi aqui. Olha que nice, hein? Dueling Gloves roxas. Very nice. Vamos ver se encontramos aqui mais alguma coisa. E aí, o Peeves, que é o Peeves? É a melhor personagem que já vi, não é, mas... E aí, o Peeves! 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 Isto é uma side quest, man. A cena é essa. Isto é uma side quest e está tão bem feita, tão animada, tipo, man, acho que eles estão a... Muda a tua common house, common room e muda as pessoas que tu podes conhecer, portanto, tens quests específicas desses gajos. E quem está ainda estando no final, ganha. É o nosso jeito de determinar a lista mais bonita, uma vez e por todas. E, para aliviar as coisas, o vencedor ganhou o prédio. Interessado? Claro. A dueling é um passeio divertido. Acredito. Além disso, em Crossed Ones, você pode duelar com um parceiro, se quiser. Como você gostaria? A primeira vez, eu te paro com um Sebastian. A próxima vez, você vai precisar trazer um parceiro ou uma duela. Então... Desce? Desce? Completamente desce? Estou pronto. Passe-me no ringue. Espectacular! Deixe os fogos começarem! Não sei só o fim. Não sei quando é que vou voltar para ser freio. Vamos fazer-te desagradar de se inscrever. Agora quero-me focar mesmo neste jogo. Foi aquilo que eles tinham dito mesmo. Confringo! Protego! Sendo! Esfulto! Esfulto! Vem! Vim! 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 Esfulto! Levioso! Vim! 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 Protego! Vim! 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 Levioso! Vim! 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 Tem que me habituar outra vez. Levioso! Eu estou no meu caminho. O que é que está a ver este gajo? O que é que está a ver este gajo? Aqui vamos! Eu estava distraído. Eu tenho que me habituar outra vez aos comandos. Estive o dia inteiro sem jogar. O Bastion não estava errado sobre você. Mas há uma competição forte na frente. Então você pode ser o próximo campeão de escola. Brilhante. Conte-me em. Eu vou. Agora, leva o tempo para organizar estas duelas. Mas veja-me depois. Talvez eu tenha algo ligado para você. Novamente. Felicidades pela sua primeira vitória de Crossed One. Bem pensado. Muito obrigada. Eu vou te ver aqui novamente. Imaginem. Segundo o Kit Kat, havia um balu-al-guros para aqui. Aliás, até foi o Papi que descobriu isto. Não está bem. Ahhhhh. Ok. R marchando. Accio. Está aqui. Yup. Está aqui. Slate Jumper Tire. Mas não há outra. Eu tenho a impressão que ele descobriu. Mas não há outra. Eu acho que ele descobriu... Ah, isto está fechado, ok. Mas ele tinha descoberto aqui outra cena, meu. O Papi é a Gryffindor. Inventory Gear. Deixa-me ir ao Gear. Pois, mas eu já tenho esta. Isto está locked? Porquê? Ah, é para nível 6, ok. Ok, é melhor que esta, supostamente. Eu realmente não devia ter mesmo gasto esta merda, volta. Vocês tinham razão. Gastei o Edaguit nesta série e isto não serve para nada. Ok, agora. Não é isto que eu quero. Eu quero... É melhor aqui, acho. Eu gosto mais deste menu do que o outro. Quests, quests. Professor Hackett, Gobs of Gobstone. Ok, eu tenho que ir encontrar estas cenas. Quero mesmo encontrar estas cenas para a miúda. É uma side quest engraçada. E pode ser que me dê alguma coisa de jeito. Mano, Ravenclaw, tipo... Imaginem. Eu estava a ver o malta a dizer. Ah... Porque eu hoje fiz um tweet a dizer que confiava mais nas casas de Hogwarts do que nos... Do que nos... Oi? Espera lá. Houve aqui alguma coisa, acho. Não. É uma page. Maravilhosa. De nada. Argylshire. Ok, ok. Boa. Ah... Estavas a dizer. Eu fiz um tweet hoje. Re-ceitas. Ok. Ok, ok, ok. Boa. Mas é um... Ah, mano. Um Lost Cause. Fiz aquele tweet a dizer que confiava mais nas casas de Hogwarts do que nos signos e houve lá o pessoal a dizer, ah eu já fui posto em Slytherin, já fui posto em Ravenclaw, isso é normal porque imaginem, as casas são muito parecidas no sentido em que uma pessoa que é Ravenclaw facilmente pode ter ido parar aos Slytherin. Há algumas coisas que diferem entre as duas mas são as mais próximas, Gryffindor e a Fallpuff também são mais próximas uma da outra do que das outras duas, percebem? Pelo menos o traço de personalidade, por isso é que vocês, aqui em a Fallpuff, há uma miúda que é a Fallpuff e que dizia que tinha traits de Ravenclaw, por exemplo, as pessoas não são exclusivas de uma cena, percebem? As pessoas têm traços de personalidade diferentes, então é normal que aconteçam casos desses, por exemplo, Harry Potter tinha claramente traços do Voldemort, que, espera lá, é porque há aqui alguma, e eu tenho que descobrir onde é que a puseram, isto não me diz exatamente onde é que estão as pedras, mas diz-me que elas estão algumas por aqui. aqui está um, ah ok, acima ou em baixo? Acima, oi? Ah ok, deve ter que subir. Estou a continuar de ontem, eu agora vou continuar de ontem. É exatamente isso que eu, está ali um, olhem ali. O Accio é este, não é? Ok. Já temos dois? Outra aventura, oi? Sim. Ignea Wildsmith. Uau, olha que fixe. Isto é a torre da gastronomia? Rebellion. É mais vale aproveitarem na Instance, sim. Por causa da cena de Voldemort, exatamente. Palma Street Model. Palma Street Model. The standing model of a hand is the market to help students in the practice of palmistry. Depending upon the angle at which the model is read, it either has a considered lifeline or is likely to die in a Fortnite. Ok. Isto deve ser a professora... Não dá para falar com ela. Deve ser a professora da Divinhação. Ok. Encontramos agora um cascol. Mudia Onai. Ah, esta é a mãe da Onai. Da Natsai, ok. Under Professor's Black Direction, it is my honor as Deputy Administress to offer you a position of Divination Professor at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. We are thrilled at the prospect of having you join our distinguished faculty. Please inform us of your interactions... intentions as soon as possible. I eagerly await your response. Warmest regards, Professor Matilda Weasley. Ok. Pronto, é a mãe da Natsai Onai. Como é que é, Gigi? Mendes, estás bom? Ok. Aqui, supostamente, há outro. Agora, onde... Não sei. Não sei mesmo onde é que possa estar este. Mas, supostamente, está aqui. Espera, onde é que ela foi? Ela estava aqui ainda agora. Desapareceu. Ela acabou de aparecer aqui. Olha, foi impressão minha. Ok. Em cima não está. Só se eu sou cego, bro. O baú desta sala. Qual baú, bro? Não tem aqui nada. Estou à procura das gobstones, mas não estou mesmo a conseguir encontrar mais nenhuma. Se calhar está em baixo, malta. Se calhar não está aqui. Pois isto diz-me para ir para baixo. Se calhar tenho que ir para baixo. Está nesta sala em cima? Ah, está em baixo. Ok, 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 ok. Ah, já vi. Ok. Mais um. Great, guys. Great. Temos três. Ok, aqui já não há mais nada. Supostamente. Ali havia um puzzle. A gente já lá há de voltar. Porque havíamos de fazer aquela aula, né? Portanto, havíamos de voltar lá. Ok, agora para cima, certo? Para cima. E aqui também, ok. Subir as escadas. Onde é que será que é a torre da astronomia? Queria vai lá ir. Ui, olha. Nova zona no castelo. Não tínhamos vindo para aqui ainda. Excelente. Ok. Sinistro. A música parou. Olha. Elfos domésticos. Ok. Está ali uma cena. Estão várias cenas aqui. Isto é um puzzle, claro. Battle of Course. Aqui uma caixinha. Potions, ok. Ravenclaw Tower. Nice. Ok. Aqui há uma. Está ali. Ok. Nós não nos deixam ir para... As torres, né? Olha mais uma. Isto não é de Leviosa? Ah, ok. Estava a usar a cena. Ao contrário. Ah, era isto que eu queria. As escadas mudam. Oi, 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 oi. O meu fogo começou para o outro lado. Era outro. Está-me a fugir. Ela já voa para aqui outra vez. Aia, bro. Preciso da escada outra vez. É esta a sala que nós queríamos, maldito. Está diferente, though. Esta sala está muito diferente. As escadas já não mudam de forma retrangular. Aqui há um puzzle também. Ia, está mesmo em cima. Jesus. Ali há outra, though. Estão aqui os quadros todos. Há uma altura nos filmes em que a sala com um dos Grifinor é aqui. Ok, acho que estamos no sim de tudo. Não estamos. Ah, espera. É em cima ainda? É mais acima? É. Ai, eu não sei como é que vamos para lá, malta. Não acho que não há maneira de subir mais. Isto é o corredor do último andar. Ai, ah, ah! Grand Staircase Tower. Ah, ah, ok, 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 ok. Boa. Poder ter um olho em lugares altos ao redor da escola, para os Gobstones de Zenobia. Provigo. Quando ele diz isto é porque... Já a vi. Trolls Armor. Ok, mais uma. Ai, caraças. Uau. Isto é algum museu? Trophy Room. House Cup Quidditch Trophies. Ok, dá para ver? Era fixe se tivessem os nomes das pessoas. Não dá para ver os nomes. Está aqui uma página. Estou a adorar. Goblet of Fire Casket. Uau. Ya. Ya. Julien Crested. Goblet has served as a means of selecting champions for the Triwizard Tournament. Era fixe. Ya, mas não é lá. Caliço de fogo. Estamos a nível 6 já. Caliço de fogo. Rebellion. Hogwarts Cervology Award. In recognition of this example is cool. Filiam a voz. O que é isso meu? O que é isso meu? Uau. Espetacular. Vamos lá. Ok. Há aqui umas coisas que têm mais... Mas isto não é aqui. Acho eu. Ou é. Não. Supostamente é aqui. A última é aqui. Não. É ainda mais acima, não é? Ah. Não dá para subir. Não é aqui, supostamente. Ah. Está ali. Já ouvi. Está a fazer. Já já. Não tinha o que não estar a descobrir. Ok. Por aqui dá. Quer dizer mais vale ir por teletransporte. O que é que tem que ir a correr? LOL. Olá meu caro TJ. Obrigado Capinha. Obrigado Capinha. Obrigado Capinha. Este jogo é incrível. Está muito espetacular. Ok. Vamos lá ajudar a menina. É para baixo? É para baixo. Ela deve estar algures aqui. Fogo. Onde é que ela está? Ah está aqui. Já vi. Espero que você tenha mais sorte do que eu fiz. Traçando as minhas espeturas. Olá Zenobia. Eu encontrei todas as minhas espeturas. Sério? Eu não pensei que fosse possível. Como você fez isso? Olha. Com certeza. E magica básica básica. Bem. Eu tenho todas as minhas espeturas. Não. 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 I think I'll keep them. Mano isto era a mesma besta. Eles são yours after all. Oh. How wonderful. Eu shall dedicate all my future victories to you. Speaking of which. Now that I have all my gobstones back. I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Well. Não sei se vai acontecer. Wonderful idea. Terrible idea. Estou a adorar dizer. Como é que é Mike? Oh. We'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed. Which won't include me. Very well. Off I go. I will look. Mano. O que é que eu acabei de receber? Ok. Relationship Quest. Ok. Ok. Então peraí lá. Deixem-me lá ver. Então. Já não temos mais quests. Temos só aquela. Ok. É isto. Professor Eckert's assignment. No gear. Vocês terão para ter cuidado com o inventário. No gear. Este scarf. Podemos equipar este. E peraí lá. Está ali outro. Tínhamos outro. Ok. Este dá 7 de offense. Ui. Ok. Temos que vender esta tralha toda. Se calhar. Vou tirar o scarf. Porque eu não quero scarves nenhum. Wand handles. Ah. Já temos uma wand handle. Isto deu-me uma wand handle. Olha que fixe. Que nice meu. Bacana. Deu-me uma wand handle diferente. Broom flying mountain. Ainda não dá. Ah shit. Ok. Extrábico. Está um bocado. Maguinha. Está um bocado. Não sei como. Mas está um bocado. Ah. Tem. Reward a Twitch. Tens um casco de cola sim. Ah. É por cima. Ok. Está aqui a Professor Hackett. Estou aqui sobre o novo spell que você queria me ensinar. Professor. O Professor Figg indicou uma certa urgência para você completar suas assinamentos de defesa. Defesa de mágica. Incendio. Incendio. Incendio é o defensive spell. Está a correr bem. Está a ser fixe. Exato. Ok. 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 Está bem. Ok. Complete a runa of skill organization with Luc and Rettelby. Win two round of crossed ones. Unheits to crossed ones. Un О. Ah ok. Ok, ela quer que eu vá lá outra vez Estou a perceber Oh, clube dos duelos Falei que é tudo no mesmo sítio Quer dizer, eu podia só simplesmente apanhar a cena para lá Onde é que é? Leviosa Vai ver live à noite Hoje é quarta, malta, portanto não Mas amanhã há, sim Ok, então esperem lá Clock Tower, estamos aqui, onde é que está o chaval? Chaval Espera, não é aqui É com esta Ah, é aqui, é Tô feito, ah, velho Mas é o no Lucan Está o próximo round de Crossed Ones all set? Está na minha criada Exato, toda a gente sabe Bora, vamos embora Estou pronto Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Você está jogando com um parceiro? Sim, não Vamos chegar Oi amor Vamos chegar Amigos do Calma lá Apólogos em avanço São três São três São três para dois What? Ow Oh! Beleza super fai! Acai Leviosa Leviosa Descente Leviosa Leviosa Aquio Tareksa Tareksa Tem que me habituar ao combate outra vez Tem que me habituar ao combate outra vez Tareks Bravo Vão ser mil Os alunos Tava trocado Tem que tirar isto Os alunos Tava trocado Tem que tirar isto Ok Olha Fizemos 3 quests Spell combination Lucan Bradleby Olá Lucan Posso usar o domingo de treinamento? Claro Eu vou lhe dar uma lista de combinações para praticar Preciso de provar agora? Isso seria maravilhoso Tenha certeza de castar todas as suas spells antes que o domingo liga Se precisas de parar de treinamento antes que o domingo liga Se precisas de parar de treinamento antes que o domingo É isso Ok Pera lá o que é que eles querem? Cast Accio Ok Ok Eu tenho é que me lembrar quais é que são Cast Levioso Ok Ok E agora é Levioso Ok É isso Pois estão Estão incríveis Estão incríveis Ok Vamos lá voltar outra vez ao sítio O jogo está excelente Pois está Já Isso está bugado malta Isso está bugado Isso é a Twitch A Twitch buga sempre um bocadinho Ok Vamos lá aqui É para baixo Ou para cima Pera what? Pera lá Deixa-me marcar a quest que é melhor Pera A única cena que eu não sou muito fã neste jogo É do sistema de trekking Das quest Pera é isto Pera é isto Pera é isto não funciona O que é que é isto? O que é isto? Oi Ok Slight respite From battling the odd troll I should think Ok Asked Poppy if she'd be interested as well But couldn't drag her away from her puff skin Hum I found two maps lying about Both leading to locations around Hogwarts Care to have a look around? Something intriguing Following a Hogwarts treasure map Count me in Wonderful Yeah é estranho É um bocado estranho You can keep whatever treasure lies At the end of your map I'll be satisfied just Existe a Ramrock Aquele Goblin Very well I shall take a look If I can find the time Fair enough Meet me back here If you find anything All right Pronto Temos uma quest Ok Ok Isto é uma... Ok Isto é uma estatua Ok Aia mano Ok Espera Isto são landmarks Acho eu Não é aqui É lá em baixo Ok Isto vai me marcar as cenas Eu quero outra quest primeiro Quero fazer esta Man este jogo é muito... Este jogo está muito muito fixe Este jogo... Pá Não consigo dizer ainda com toda a certeza Mas muito provavelmente vai ser o jogo do ano Pá O único real contender que eu estou a ver este ano é o Jedi Survivor e o Zelda E honestamente Pá Não acredito que o Jedi Survivor esteja melhor do que isto Espera Isto... Há uma delas que pode ser aqui Não pode Não pode Ok Ainda conhece o outro bacano Um deles podia ser aqui Ah... Um rinoceros Estou no caminho certo Ok Pronto Mas eu não quero fazer já esta Portanto... Depois fazemos E há esta musica que está sempre a dar Ok Eu confio que o Sr. Brattleby foi capaz de te acomodar E que você encontrou sucesso em seus... Endeavos Sim, professor Eu terminou todas as tarefas que me deu, professor Hecate Estou feliz de ouvir-lo Então você deve estar pronto para aprender o incêndio Deve ser, professor Sim Ah, está bem, consciência na boa Pá, pronto mano Olha, é o que é Se desiluda assim tanto Mas olha, pronto É assim, pá Um gajo tem que trabalhar Mantenha o foco Eu gostaria de não terminar a leitura de hoje com as suas roupas aflame Deixe-nos começar E lembre-se Focuse Focuse No movimento do mando Ok, incêndio Concentre-se E mantenha a sua mando forte Incêndio Ok Ok Ok, vamos se calhar mudar Pelo reparo Um pouco de atletas para você Como é que ela põe os atletas para você? Incêndio Você está conseguindo? Deixe-se E tenta não incêndiar-se Ah, ok Pois é Estou a perceber Tem que levar o incêndio Ok O cooldown destas não é assim tão grande A do incêndio acho que é um bocadinho maiorzita Então Depois temos que fazer aquela... Espera lá O que é que eu estou sempre a fazer isto? Posso acender tochas com o incêndio? Posso acender tochas com o incêndio pois O jogo não tem nada a ver com os filmes... Não, o jogo é passado de 100 anos antes Olá Portanto Não, nem por isso Não, nem por isso Ei é bro, como que caralho eu já não posso ouvir esta música Estou a ficar de noite no castelo Estou a ficar de noite no castelo Estou a ficar de noite no castelo Para melhorar suas habilidades Em que em que eu gosto Dass eu não desejo Estou a suspender a nossa visita Para a biblioteca Então Vamos acabar? Fig! Eu tenho trabalho para ti Vá Headmaster, eu estou com um estudante E meu horário é... Seu horário vai esperar Indefinite Como vai o seu aluno Eu pensei que após todos os problemas que você me causou com Osric Você estaria capaz de fazer amens O meu ofício, 5 minutos Holy shit Esse homem está exasperado Infelizmente a nossa viagem para a secção restrito Teremos que esperar um pouco mais Mas professor, não temos escolha Seria inocente Para provocar o nosso mestre ilustre Eu vou te encontrar Quando eu tenho completado Qualquer desculpa que eu preciso Exato Acho que sim Talvez o Sebastian Claro que vamos pedir ajuda ao Sebastian Como é lógico Para nos ajudar a transgredir Onde é que o gajo está? O Sebastian está Bem isto também de andar a teleportar-me para todo lado Mas vale a ir a pé Vamos pedir ao pior aluno da escola Conselhos Claro Claro que vamos pedir ajuda ao Slytherin Que está a olhar para um O Slytherin que está a olhar para um retrato de uma gaja a arder O Slytherin Sebastián Onde você está Estava esperava ver-te Estava em os três brumestixos depois do ataque de patróleo E vi o que aconteceu com o Rookwood em Harlow Não muitos estudantes têm atenção de Victor Rookwood O que é isso tudo? Eu nunca o conheci Talvez ele me misturou para outro estudante Se o que diga Eu não vou pressar agora Mas você terá de me dizer o que está acontecendo Deve-te precisar deves Deve-te precisar deves O professor Dictado Castillo O professor Dictado Castillo É na secção restriptada da biblioteca Ele não pode conseguir ele mesmo? Ele foi chamado por Black No último momento Eu acho que poderia esperar para conseguir uma nota de ele Mas... Você quer mostrar alguma iniciativa Precisamente Claro que isto vai dar merda Claro que isto vai dar merda Mas eu posso manter a minha própria contra ela Você pode não ser tão sorte O que vai acontecer se estamos nos atingidos na secção restriptada? Detenção, sem dúvida Mas uma palavra de paixão ou duas Vai ajudar Mas um Evite deves O poltergeist Exato Capshi, obrigado por operar Ok Obrigado Obrigado Capshi A Arya Stark Exato Claro Os perfeitos Os perfeitos Exato Disillusionment Ok Bem, está aqui uma página... Beia fogo ao alasco, eu nem sei se isso vai ficar alguma coisa de jeito na suíte. Está muito fixe, Captain. Estou a curtir imenso, coragem. Ok, primeiro, há aqui uma página... Ah, ok. Disillusionment. Ok. É um feitiço, mas eu quero apanhar esta página. Espera lá. Ok, em vez do... Sei lá, em vez do Lumos... Não, o Lumos por acaso dá jeito. Em vez do Incendio... Se calhar tiramos o Incendio... Não, tiramos o... Tiremos o Akio, se calhar. O Leviosa. Ah, tiramos o Leviosa e pomos o Disillusionment, que é o olho. É este. Tiremos mais quieto que um Chobanoff. Estarei mais quieto que um Chobanoff. Uh! Ah! A gacha da... a gacha da estatua vê-me. Ah! A gacha da... a gacha da estatua vê-me. Pronto, atrás da biblioteca. Caramba! Você me disse que o Librariano... ... estaria fora agora. Eu disse que você deveria acreditar. Mas ainda será tudo bem. Você vê a sua mesa atrás de mim? Uhum. A chave está na caixa daquela mesa. Agora... Aqui é o que vamos fazer. Eu vou criar uma distração para a caixa dela. Você se concentra em ter a chave. Eu vou te encontrar fora da secção restritação. Ok. Espera. Por que precisamos de uma chave? Não há um chão para isso? Alohomora. Isso é como eu sempre me levava. Mas o Librariano... ... que eu conhecia o chão... ... e levou um chão anti-Alohomora no block. Claro! Então agora é apenas esta chave. Mas não se preocupe. Eu sei que eu tenho uma chave... ... e eu sempre mantenho meu trabalho. A chave... Aqui está. Tem alguém lá? É você, Peeves? Ok. Olha o gajo ali, o Sebastian. Boa graça. Mas devemos ficar na terra. Oh, esse chave parece mais útil do que é. 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 Me enganou duas vezes. Nunca te julgue uma chave com a sua cobre, eu digo. Hum. E... Detecido... ... de outra alternativa. Ok. É... Ela não percebe que eu estou aqui. O que é que você está procurando? Eu estou procurando uma cura para ajudar a minha irmã, Anne, para que ela possa voltar a Hogwarts. Olha só em que ela está me conhecendo. Porque a gente sabe que todos os outros me conhecem. Por que você acha que a cura no restrição? A Hogwarts matrona não tem nada que ajudar a Anne? Não, nós todos os ensinamos. A Sint-Mongo. Mas eu tenho que pesquisar. Não precisa se preocupar. Agora você está no que você está. O que você está no que você está? Que é o que é? Eu o vejo quando eu vejo. Você é muito criptico. Este gajo está muito interessado Naquilo que eu quero Ui, 500, bro Estes excessos de um boé, mano Havia tantos excessos destes Tipo... Olha esta mão Esta mão é um easter egg, malta Dos filmes do Harry Potter Quando o gajo vai para a Borgine Burks Sem querer Diagonali Oi É ao contrário, mano Eu sabia que íamos precisar Eu sabia que íamos precisar Eu sabia que íamos precisar Ainda é tanta cena, bro Aqui um chest Botanical Goodleaf Isto deve ser uma certa Claro Sacana do Peavs É um poltergeist É um poltergeist Por que eu faria isso? Por que eu faria isso? Por que eu faria isso? Eu gosto de ter amigos Que estavam na minha defesa LOL Agora vai Boa sorte na sua busca Estes gajos Este gajos é um ganda sacana Agora, onde é que este poltergeist Acabou o espelho para reparar esta arma? Ok, agora vou ter que meter o Repair outra vez A tirar isto Não porra, estamos bem aqui Cobalt Adventure Ensemble Isto tem muitas coisas aqui Tinha muito gear aqui Aqui tem mais um Um portão Deixe-me ver o gear Deixe-me já equipar o gear Para o caso de haver Fights ahead Ah, está locked a nível 8 Ok E aqui Aqui temos Temos outra Que já não está locked Ok Esta é um bocado feia E aqui a One Handle A Carb Floral Handle Darkwood Esta é mais gira Fica mais bonita na minha varinha Ai, eu precisava Abaí do Lumos agora É na chest este Ui, como carasso Isto tem tanto Atenian Estou a curtir Estou a curtir imenso Ok, peraí lá Nós ainda não estamos A nível 8 Portanto, deixem-me lá É isto, é isto Era aqui que eu queria ver Gear, ok Scarves Já posso equipar este Ah, e posso vir aqui Ao Neckware E dar Não acontecer Ok Ah pá É assim O jogo tem alguns problemas É certo Mas até agora Está incrível Estou a curtir imenso Não Claro Bem, acho que isto não me vai servir Deixe-me olhar Então, o que é que era? Não surpreendente Cárdia está pronto Eia, uau, estes finishers Mario, obrigado Oh Oh Incendio Accio Protego Ok Ok, já percebi Ok, isto dá jeito, devia ter apanhado o outro Não, aqui não há mais nada Hã? Mario, obrigado Accio Bem, o incendio dos falos, meu Oh, mano O que é que anda disparado? Ai, 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 ai Reveglio Ok Mais um Isto é uma dungeon acho eu Accio Accio Ok, é um puzzle É um puzzle É um puzzle Ai, a bué da gás de agora, meu Ah, estou bem da lua Mas eu devia ter lhe mandado depois Porra, eu estou longe Incendio Incendio E eles também se partem do lado Accio Ok 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 Hum Ah, shit Não Here we go Lá estamos nós Esperem lá Vamos parar um bocadinho Esperem lá Guys Quanto tempo é que estamos nisto? De uma hora Pronto, vamos por a gravar Que é importante E vamos deixar Pá, a net está um bocado fedida De facto Vamos ver Se ela voltar ao normal Esperem lá malta Pá, se tiverem que coisas Mentam em 720p que eu acho que é melhor